Bom, durante a programação você ouviu falar sobre o conto de Rispa e hoje a gente veio conferir de perto realmente um pouco desse conto, quem são as pessoas que vão apresentar essa peça de teatro. A gente vai conversar com o Isaac Menezes, que faz parte desse grupo de teatro, e vai falar um pouco mais dessa peça, porque até mesmo eu estou curioso. Isaac, o conto de Rispa, fala um pouquinho desse conto pra gente, o que é, pra que a gente possa entender um pouco mais, porque eu creio que está todo mundo curioso. Rispa foi uma mulher, esposa de Saúl, uma das mulheres de Saúl, que perdeu seus dois filhos por conta de um pecado que o Saúl cometeu. Então, por conta disso, ela se viu num momento de perda, dor, mas ao mesmo tempo ela se levantou com fé e esperança pra poder conseguir ter os seus valores resgatados e a sua fé recompensada, ter honra em meio a toda aquela morte, perda e dor que ela estava vivendo. E hoje, através dessa peça, vocês vão contar um pouco da história dela? É, nós vamos contar um pouco da história dela e também temos alguns paralelos com a realidade, né, com as situações que nós vivemos aqui no cotidiano. Então, é uma peça muito atual, por mais que vai contar a história dela lá da antiguidade, a gente traz também com coisas atuais, né, situações atuais, e a gente vai entrelaçando cada coisa. Então, pra quem vai assistir, é uma peça bem impactante, que vai misturar tanto a realidade quanto o que já passou e trazer valores pra tudo isso, né, histórias e o que a gente pode ver com toda essa história. Isaac, é uma forma de chamar a atenção da população quanto à realidade do que a gente vive hoje? Sim, é uma forma de chamar a atenção tanto pra problemas que a gente vive internamente, que ninguém consegue enxergar, quanto externamente. Então, a gente vai conseguir trazer essas duas possibilidades, da gente se ver, se enxergar de interno e se enxergar externo também, né, entender em Deus, assim, o que é que nós somos, aquilo que a gente precisa melhorar. Então, vai chamar bastante a atenção pra essas situações, assim, o que eu preciso ter dentro de mim e o que eu preciso enxergar de fato dentro de mim. Agora, nessa peça não é só você, tem mais aí as suas companheiras que vão fazer parte. Isso, nós somos uma equipe de cinco pessoas e nós trazemos também algumas situações, tanto do Nordeste, do Brasil, e a gente vai interlaçando. Então, cada um da equipe é de um lugar diferente do Brasil. Eu sou de Ceará, tem gente de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, e todos nós decidimos e abrimos mão de muita coisa em casa pra viver isso que Deus nos chamou. Então, hoje a nossa equipe é formada por cinco pessoas aqui no Norte, né, passamos por Rondônia, fomos no Acre, vamos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem equipes no Brasil todo também falando sobre essa história. Na verdade, é uma mistura que deu certo, porque Rondônia também tem várias pessoas que vieram de vários lugares e vocês vieram pra completar, trazer boas novas, vamos dizer assim. Sim, é uma mistura que deu muito certo. Então, a nossa companhia também tem várias pessoas de vários lugares. Então, hoje a gente mistura todo mundo pra poder trazer fé e esperança pra todo esse Brasil. Pode dizer que, porventura, quem não pôde vir e ver vocês aqui hoje, tem algum canal que eles possam acompanhar, conhecer o trabalho de vocês? Sim, nós temos o Instagram, que é CNC, e também nós temos uma plataforma de vídeos, né, onde tem todas as nossas peças, conteúdos, então você pode entrar no Google e assinar a Nisci Play. Então, você dá um Google, nisciplay.com, e lá por apenas R$ 19,90 você assina esse conteúdo e ainda ajuda as nossas crianças em Angola. Obrigado e sucesso! Obrigadão, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, contar um pouco sobre essa história. E se você veio aqui, que Deus te abençoe. E se você não pôde vir, acesse a Nisci Play e seja abençoado com todo esse conteúdo. E se você não pôde vir, acesse a Nisci Play e seja abençoado com todo esse conteúdo.